Com Deus Com Deus Com Deus Me deito, com Deus Me levanto comigo Eu calo comigo Eu canto, eu bato E um papo, eu bato E um ponto Eu tomo um drink E eu fico tonto Com Deus Me deito, com Deus Me levanto comigo Eu calo comigo Eu canto, eu bato E um papo Eu bato um tonto Eu tomo um drink E eu fico tonto Com Deus Me deito, com Deus Me levanto comigo Eu calo comigo Eu canto, eu bato E um papo Eu bato um tonto Eu tomo um drink E eu fico tonto 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 Eu fico tonto E 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 eu fico tonto Comigo eu canto, eu bato, eu bato, eu bato, eu bato, eu tomo o fim que eu fico tanto